O programa Conexão de hoje vai destacar um belo exemplo que parte do empresariado, dos lojistas aqui de TAPES, hoje com a loja Irmãos Guimarães. A gente está conversando com o GU Guimarães, porque com a sua recente chegada aqui em TAPES, a implantação dessa loja, que começou em Dom Feliciano, teve seu mercado expandido para Camacuã, e que agora, quase completando um mês aqui em TAPES, destaca um exemplo de solidariedade. Hoje a gente vai acompanhar a entrega de 97 quilos de alimentos que esta loja está fazendo para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, aqui da cidade. Gil Guimarães, como se inspirar nesse exemplo, e nos fala como funciona esse trabalho de ajudar sempre uma instituição que trabalhe, uma instituição de caridade, uma instituição que trabalhe para ajudar as pessoas aqui do município. Olá, tudo bem? Assim, a Irmãos Guimarães, ela vem já realizando trabalho há algum tempo, e quando nós abrimos a loja aqui em TAPES, pensamos que não poderia ser diferente. Toda a ordem de serviço feita na empresa, na Irmãos Guimarães, nós revertemos em um quilo de alimento não perecível para alguma instituição do município. No mês de inauguração, nós escolhemos o Hospital da Cidade, nós conversamos com a dona Neila, nós somos muito bem atendidos para ela, nos mostrou o trabalho que vem sendo feito aqui na cidade, e nós vamos estar entregando hoje 97 quilos de alimento, né? E gostaríamos de agradecer em especial essas 97 pessoas, porque a Irmãos Guimarães, ela só está sendo o elo, né? Entre essas pessoas, entre essas 97 pessoas que realizaram o serviço na Irmãos Guimarães, e hoje nós vamos estar entregando, voltando para a sociedade. 97 quilos de alimento, é o que as lojas Irmãos Guimarães, essa bela ideia desse comerciante, que é o G.U. Guimarães, Neila, está doando aqui para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, a importância de atitudes solidárias como essa para desenvolver aqui o município, você como diretora dessa importante instituição. É muito importante para nós eu ter recebido a visita dos Irmãos Guimarães quando eles vieram inaugurar em TAPES, estive presente na inauguração, e acho, sim, que a nossa comunidade está de parabéns de ter vindo uma empresa desse estilo para TAPES, até pela prestação de serviços que eles fazem, a qualidade dos serviços, e que sirva de exemplo para a nossa comunidade, para o nosso comércio local, de terem também iniciativas nesse sentido. Para nós, esses 97 quilos representam bastante. Nós temos uma receita muito pequena, nós estamos com problemas financeiros de curto prazo, e que a gente vem tentando resolvê-los. Então, esses alimentos para nós representam bastante, 97 quilos. Espero, sim, que a comunidade use os serviços Guimarães, que dá esse retorno para nós. E dê esse exemplo, repito novamente, reforço, do nosso comércio local fazer isso aí. Eu já tenho planejado um projeto, que deverá ser apresentado por prefeito, semelhante, assim, para que o nosso comércio possa aderir. Já temos também a participação da Panvel, que a gente teve um bom retorno de 16 mil reais. Foi o município que mais ganhou, foi TAPES, nos 24 que são assistidos por esse programa da Panvel. Então, que o nosso comércio local possa, através, talvez, deste projeto que eu vou apresentar até o fim do ano, de também começar a dar um retorno para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho